Câmera foi! Não tem muitas cenas pós-credits para voltar no final da pele. Música Contaram histórias falhas e cheias e ignoraram detalhes importantes. Desculpas para você. Não tem medo. Fala com o cara. Como é? A gente não vive mais. Música 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 Posso dar a cena? Como pode estar vivo? Música 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 Talvez a queda. Talvez a queda. Não faz sentido nenhum porque ela entrou sem a tesoura. Isso é verdade, que parada. É, então a gente vai ter que fazer da morte que o Apollo entra pra ver o Ícaro. Tá bom, pico. Tá acabando, gente. Tá acabando. Aonde? Da cena do Apollo entrando pra ver Ícaro. Eu não lembrei que iluminação que era. Ei, eu posso mudar de posição? A igreja é só a gente que eu não lembrava pra ver a tropeza. Mas eu posso trocar aqui? Não. Ah, não. Não. Hades. Volta. Ah, não. Eu tentei abrir, necessariamente. Ah, tá acabado aí. Olha o reino. Ei, deixa eu trocar a posição então. Vem mais um pouquinho mais pra cá. Ó, tá assim. Uh, caralho. Tá. Ei, vem mais pra cá. É, então. Eu tô tentando achar meu ponto de referência. Tá. Deixa eu achar meu ponto de referência. É pra morrer aqui, cara. É pra morrer aqui. Ó, amor, eu vi essa. Tá. Aí, quando eu subir. Essa, não tô. Essa, não tô. Quando eu subir. Essa, você. Tá. Vamos! Vamos! Não, não! 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 A gente vai gravar tudo de novo, né? Tudo aqui! Eu gosto de estar aqui! Música Música Música